Hoje é um dia marcante para os homens. Estamos presenciando um incrível momento em que um homem mostra suas preciosas joias bem aparadas para o mundo. Isso é o que eu chamo de um verdadeiro show de bolas. O que você tem a dizer pra gente, Gabi? É, meu amigo Lucas, neste momento as bolas de ouro do Bagomé já estão na boca do povo. Não dá pra esperar menos que isso do herói dos vagos, né? Como diz o ditado da Man Club, nem todo herói usa capa, ele salva os meus vagos. É, né Gabi? Ele realmente salva os seus vagos. E você aí de casa garanta já o desmatador. Com sua tecnologia à prova de cortes, ele vai deixar o seu par de joias lisinho como nunca. Man Club, a marca que já salvou mais de 60 mil homens e 120 mil bolas por todo o país. Salve as suas também! Bora bolas! Vai, Bagomé! Vai, Bagomé! Vai, Bagomé! Manda sua cueca pra matar a Valverde! Bagomé, você é meu herói! Cadê? Marcos, amor!